Oi, meninas, tudo bom? E meninos também, gente. Recentemente, eu venho sofrendo alguns ataques de algumas pessoas que querem muito que eu me posicione a respeito da treta da Karen. E eu não queria falar sobre isso, porque eu acho que... Oi, meninas. Eu me deixo hoje, né? Eu tenho uma paralisia, tô no médico e tudo bem, eu vou porrada. O que tá acontecendo? Me desculpa, gente. Não sei, a gente ficou com a Oca. E aí ele me deu anestesia pra eu por a Oca. Eu não sinto nada. Enfim. Eu vou achar tudo pra vocês. O quê? Vocês chamam de quê? Xanaína. Vamos. É, pro pessoal, pro pessoal, é Xanaína mesmo. Xanaína Horta, então vamos, querida. Xanaína Horta, vamos. Porque eu sabia que era intimidade, né? É. Xanaína Horta, não é? Não. Não. E aqui? Não. E aqui? E aqui? Perfeito. Dura quanto tempo? Na carne. Dura quanto tempo? Na minha mão dura bastante. Então é, gente, o jeito que eu faço, a forma que eu aplico, vai ter uma durabilidade longa, assim, pelo menos de dois anos aí com o produto. Tá longa, né? É, só tem que, pelo menos, tipo, não vai voltar tão cedo ao normal, assim, do tipo. A minha tem, tipo, dois, três anos que eu fiz. Sim. Fez o que no banheiro? O que que eu fiz no banheiro? É o banheiro desde que eu fiz na sobrancelha. Fiz na sobrancelha. E sua boca? Eu já fiz. É o resultado. Eu achei, achei. É o resultado final, gostou? Gostei. Você sabe que você não vai acostumar com essa boca, a gente beija mais, né? Amigo, o que foi que você meijou na boca mesmo? Você falou que dá um ar, alguma coisa assim? A gente fez, assim, uma harmonizaçãozinha na boca dela. Ela criou um volumezinho, uma coisa assim, meio Kardashian, né? Então o que a gente fez? Ela não tinha o final daqui da boca. Então eu trouxe esse arquear aqui pra ela ficar com esse rosto mais sorridente, assim, tá vendo? Um rosto mais feliz, agora a vlogueirinha é mais amistosa no repouso. E eu não tô nem sorrindo, gente. Eu não tô nem sorrindo, não é essa, né? Mas eu tô belíssima. Eu não tô sorrindo, mas eu tô bela, tá vendo? Já deu até uma afinada no rosto. É claro, porque eu harmonizei, meu amor. Eu trouxe muito mais do que só uma boca. Trouxe harmonia pro seu rosto, olha isso, belíssima. Melhor do mundo! Bom, se gênerais, eu vou te chegar em casa, tá com a minha boca nova. Tá, tô com esse bocão aqui. Ainda vai desinchar, né, gente? Que o vídeo é uma coisa bem natural. Mas eu queria mais o desenho, né, o formato. Tá, aqui a anestesia já tá saindo, já. Gente, eu vou colocar a rosa do meu antes e depois, pra vocês verem como que ficou pra frente, né? Eu coloquei botox também. Ah, é verdade! Ele colocou botox. Só que ainda não vai dar pra ver, porque começa a agir depois de um tempo. É, mas a gente não pode abaixar hoje não, tá? Por isso que eu abaixei mais cedo. É brincadeira. Aí, ó, o sorriso ainda não tá aquela coisa, né, gente? Porque ainda tá com a anestesia aqui em cima. Gente, hoje foi o dia de sofrer, que eu também fiz um botox preventivo, né? Porque já tenho 15 anos. E também, gente, fiz laser pra minha melasma sair. Então hoje foi o dia de sofrer mesmo, gente. Já vi, eu vi dentro da nariz. Nossa, verdade! Vi a sobrancelha e coloquei botox. Sofri bastante também. É, ó, não sei se vocês viram que o rosto dele tá até mais limpo, ó. Com a sobrancelha assim, feita, tá? Tá até mais limpinho. Nem cortou o cabelo, porque ele ainda vai cortar. Eu vou cortar, vou fazer botox no cabelo. Enfim, isso são os preparativos pra farofa da Giken, tá? São todos os preparativos pra farofa, gente. Tá, cheguei em casa agora. Vou almoçar agora, gente. É isso. Oi, meninas, tudo bom? E meninos também, gente. Recentemente, eu venho sofrendo alguns ataques de algumas pessoas que querem muito que eu me posicione a respeito da treta da Karen. E eu não queria falar sobre isso, porque eu acho que passou um pouco da minha alçada, do limite que eu posso chegar. Porque eu posso me expor e me comprometer de falar de um assunto que eu não sei falar, tá, gente? Então, por esse motivo, eu não quero falar. Eu não tenho a necessidade de me expor aqui. Porém, eu queria render pelo menos um minuto de vídeo. E ó, do mundo! Eu queria render pelo menos um minutinho de vídeo, assim. Só pra um takezinho, só pra ter. Eu queria, porque eu acho que... Eu acho importante pra mim, primeiramente. Mas como vocês sabem, gente, quando tem treta de blogueiro eu sempre comento, falo a respeito. Porque eu acho importante levar a blogosfera pra vocês. Mas eu acho que agora tá um assunto muito delicado, muito sério que vai do limite do humor, que vai do limite do blog que vai de um limite de um textão e que eu realmente não sei tratar, tá, gente? Mas é que pode acabar reverberando em mim. E muita gente que tá pedindo, eu acho que não me acompanha em todos os vídeos. Me acompanha em um vídeo de treta, em um vídeo de polêmica. E sinceramente, eu acho que esse público não é o público que te compra, que te segue, que te conhece, né? Então eu acho que fazer uma coisa que possa me prejudicar pra agradar outros que eu sei justamente o que eles querem que eles querem que eu fale mal de uma e bem de outra eu não acho certo. Não tô aqui dizendo que eu concordo com algumas falas dela com as atitudes dela até porque na época que eu fui cancelada lá atrás, em 2020 quando eu inaugurei o cancelamento primeiro veio a Pugliese, depois veio eu. Ninguém fez vídeo falando de mim ninguém veio me defender. Tô tão bom? Então, gente, não venha pedir pra que eu faça o mesmo nem em defesa mas também não vou atacar que eu não quero isso pra minha vida de depois deitar minha cabecinha no travesseiro e falar, caramba, você acabou com uma carreira. Não quero. Eu acho que a gente tem que ter um limite eu penso assim, ó eu sempre coloco o caso da Jojo ah, o da Jojo, eu fui amante e tal mas acaba aí porque se eu ficar insistindo eu sei que uma hora essa conta vai chegar que as pessoas vão reclamar comigo olha, tá exa... Não vamos falar, tá exagerando, bloguerinha, não vão me atacar e vão vir com um monte de história então a gente também tem que saber o limite eu sei o meu limite, tá, gente? Eu já tô no meu limite porque eu gravei os últimos três vídeos tudo de uma vez na semana passada então é um vídeo que já tá... São vídeos que já tava há duas semanas e quando eu postei a treta da Mari Maria as pessoas vieram me criticar porque não era da Mari Maria que elas queriam ouvir me ouvir falar, né? Me dar uma opinião era dar a cara, entendeu? Se fosse uma coisinha tipo lavoura apenas eu acho ok, gente porque eu já tratei desse assunto no Tambor Tem Suas Regras quem me acompanha desde o Tambor Tem Suas Regras essa história quando eu fui lá a primeira a falar de uma blogueira que trabalhava na lavoura foi exposta por uma blogueira invejosa né, gente? que eu fiz o personagem, né? blogueira dos campos aí o Edu fez outro personagem então, gente isso tudo eu já falei no Tambor Tem Suas Regras eu já tinha previsto, né? e de tempos em tempos as blogueiras, elas... uma tem que ser cancelada enfim, gente eu já... eu já vinha falando já tratando desse assunto já há muito tempo então isso daí pra mim não é novidade e pra quem acompanhou o Tambor Tem Suas Regras é história direitinha tá? é história direitinha então, não é novidade pra ninguém pra quem já acompanhou essa novela da qual eu fiz e que provavelmente vai ter quarta temporada sim uh! vai ter quarta temporada sim com um elenco mais renovado até nem... não dá nem pra ter, né? é o mesmo elenco, né, gente? vamos ser sinceras nem pode então, eu só queria deixar esse adendo deixar bem claro pra vocês pra depois ninguém me cobrar coisas eu tenho mais coisa pra falar também tá, gente? eu também postei no meu Instagram recentemente que... porque assim meu canal esse ano ficou um canal muito de vlog, né? de vlog de viagem, né? porque pra quem não sabe, né? eu tava morando há anos na Europa então eu postava muito os meus vlogs no meu dia a dia, né, gente? só que eu venho percebendo também, gente que eu posto muito no canal e no Instagram não e no Instagram, gente meu engajamento tem ficado muito bom as pessoas têm têm visto têm comentado tá aqui no Instagram pra quem não me segue e eu tenho postado pouco porque eu não consigo também dar conta de todas as redes sociais é TikTok é Instagram é canal no YouTube é Facebook eu voltei a postar no Face então é muita coisa então é... eu venho pensando assim em acabar com os vlogs aqui no canal e postar ele nos stories ah, blogueirinha não fica direto eu sei, é chato eu adoro ver os meus vlogs aqui, gente as superproduções que eu faço mas eu acho que vendo tipo comparando meu vlog com vídeo sentada eu acho que o vídeo sentada tem repercutido muito mais que os vlogs sabe, gente? então eu penso sim ano que vem não esse ano em ano que vem é... não tem mais vlogs aqui no canal se ter vai ser um esporádico uma vez ou outra desculpa, gente isso é Brasil esse barulho todo que vocês estão vendo aqui é Brasil, tá? cachorro brigando cachorro latindo tutupueno isso é Brasil tá? isso aqui não é Europa, não não tô mais no silêncio europeu, não então, gente eu acho que os vlogs vão acabar ano que vem aqui no canal, sim tá? tô estudando isso direitinho talvez os vlogs que vão continuar é quando eu ver meus amigos né? que vocês gostam mas esses vlogs que era muito meu dia a dia muito pessoal acho que não vai ter passado esse assunto, gente eu vou falar da minha boquinha tá? como que tá a minha... como essa boquinha tá? ela tá inchadinha ainda ela tá super inchadinha tá? minha boca vou até passar um gloss agora vou passar um gloss isso aqui é de uvinha, né? que eu sou vegana, né? então tem que ser gloss de uva ela tá inchadinha e tá um pouquinho dolorida, né? eu fiz pra farofa, inclusive tá, gente? aqui, ó não sei se vai estar focando pra vocês ó, que tá bem uns pontinhos onde... onde ele colocou que aqui ele colocou o... ele colocou o arco do cupido ele colocou o arco do cupido aqui foi onde as perfurações que ele fez vai desinchar, né? como eu disse e eu ainda tô me acostumando a ter bocão ovão e peitão né, gente? tô me acostumando ainda mas eu acho que quando eu vou passar uma make vai ficar bem bonito eu vou gravar aqui no canal tá? a questão da maquiagem eu ainda tô com esse novo rosto, né, gente? aí eu também fiz botox fiz também e uma limpezinha de pele, né? tudo pra farofa tá, gente? eu também queria mostrar pra vocês as minhas joias porque, na verdade esse vídeo era pra mostrar pra vocês as minhas joias, né, gente? que eu comprei de Black Friday pra quem não sabe, né? a gente tava morando na Europa e... eu fiz umas comprinhas de Black Friday esse take era só pra falar isso mas eu acabei desabafando, né, gente? muitas de vocês nem sabem mas eu tô com depressão depressão pós intercâmbio, tá? isso existe mesmo não tô inventando, não é quando você fica muito triste, né, gente? de ter tido toda uma vida de intercambista, né? que você acaba abrindo mão da sua vida no Brasil pra viver uma coisa totalmente diferente fora do Brasil e você quando começa a se acostumar porque realmente eu comecei a me acostumar depois que eu fiz o Rock in Rio não vou mentir pra vocês foi depois que eu fiz o Rock in Rio porque antes eu não tava acostumada eu vou falar um pouquinho disso num vídeo separado pra vocês mas é... foi um momento de adaptação pra mim muito ruim lá na Europa mas agora eu tô tendo um outro momento ruim de adaptação que é no Brasil e eu não tô gostando muito tá? então tô sentindo que eu tô com depressão pós intercâmbio, gente mas nessa depressão eu fiz compras, né de Black Friday e na verdade foram mais as minhas pandorinhas né, gente? minhas joias que eu fiz umas comprinhas de joias e eu queria mostrar pra vocês porque compensa muito mais comprar lá fora do que aqui no Brasil tá? então fiz várias comprinhas de Black Friday e quero mostrar pra vocês né, minhas pandorinhas primeiro que eu tava louca tá? sabe a pulseira da pandorinha? também tem um colar, né, gente? eu tava louca por esse colarzinho meninas não sei se vai tá focando eu acho que dá todo um up no look, né, gente? e é óbvio que eu ia mostrar pra vocês gente, não teria graça nenhuma comprar pandora e não jogar na cara de vocês sabe? ai, não fechei direitinho não só porque eu já vou tirar eu acho que já dá todo um up no lookinho, né, gente? ainda colocar um um charme, né um pingentezinho aqui eu acho que vai ficar super vulva sabe? então gosto muito né, comprei esse aqui deixa eu ver aqui ó, gente ele é assim não sei se vai tá focando pra vocês olha que gracinha, meninas achei uma graça demais que é tipo a pulseira, né? aí de colarzinho eu também comprei esse aqui vocês já me viramzão do já nos stories porque não me aguentei fica super delicadinho, gente que às vezes a gente só precisa de um pontinho de brilho, né? ou um pontinho de luz olha não sei se vai tá focando fica super delicado, gente no colo feminino, né? no colo vegano também olha, gente aí vem essas pedrinhas de brilhante não sei se vai para, caralho de coração olha que lindinho, né? e fica super delicado mas também não vou colocar direitinho não, tá? só pra vocês verem como que fica ai nossa, é horrível, gente a gente tem cabelo grande ó, em bola vocês são carecas, né? não sabem como é ter cabelo grande enfim, gente é isso aí, gente de anelzinho eu comprei esse aqui de coração olha só que gracinha que fica gente no dedinho não sei se vai tá focando é que na foto parecia muito maior os corações sabe que eu gosto de anel grande, né? eu gosto grande tudo grande eu gosto tudo que é grande eu gosto mais olha, gente super delicadinho dá tanto no dedo do meio quanto no dedo nesse dedo anelar aqui tá? fica super bonitinho, né? e comprei também esse aqui de brilhinho tá? vou colocar ele em cima da minha aliança pra vocês verem não sei se vai tá focando vou colocar aqui nesse outro dedo pra vocês verem melhor então enfim, é só um pontinho de luz sabe? só um pontinho de luz aí eu comprei foram as comprinhas de Black Friday, né? eu já tinha já essa pulseira só que a pulseirinha, gente essa pulseira mais rígida eu adoro ela porque a minha outra Pandora eu parei de usar eu coloquei um monte de charme e parei de usar que eu achei que ficou muito sabe? aí eu gosto de uma rígida assim pra usar todo dia, né? nem tirar do braço mas nossa essa daqui fica preta muito rápido eu sou péssima pra colocar ainda mais aqui no Brasil, gente que tá um calor insuportável aí o meu corpo fica suado sabe? nossa, tá horrível, gente aguentar esse calor olha o meu baby hair baby hair olha isso aqui, gente pra vocês verem que eu não tô brincando aí eu adoro ela adoro, adoro, adoro só que eu acho que ela fica preta muito rápido, gente não sei se vai tá focando ela já tá escurinha já não tá focando, né? saco, não foca aí eu comprei um paninho também, gente comprei esse paninho, né? pra limpar a minha pulseirinha pra limpar as pulseiras, né? e essa aqui eu tenho que tá limpando sempre, gente é um saco não sei porquê na verdade eu já cheguei até ir lá trocar porque na primeira semana que eu comprei quando eu fui em Amsterdã foi quando eu comprei ela e aí, gente a... a pondora ficou preta eu, hein aí eu fui lá trocar eu não tenho paciência pra ficar limpando prata, sabe? e aí, gente a minha eu tenho essa aqui que eu... que eu enchi ela de birlox aí, depois eu mostro pra vocês os birlox que tem nela, tá, gente? depois eu mostro pra vocês num geralzão mas ela é assim, ó arco-íris, né? aí eu coloquei o coração da Irlanda coloquei o mundo, né? e viajando nele todo falei que depois eu mostro eu vou estar mostrando agora coloquei um ônibus lá de London ó coloquei um ônibuzinho torre Eiffel de Paris, né? que foi a minha primeira viagem ai, essa aqui é uma outra que eu achei no chão aí os separadores de brilhante aí coloquei isso aqui, ó que eu sou neta de vampira, né, gente? neta de Wicca coloquei uma abóbora também, né? que diz muito sobre mim aí coloquei um E que é o nome do meu namorado, né? aí o coração e um Bzinho, né? primeiramente é o primeiro que é um B de blogueira enfim, aí eu fui e coloquei só que essa eu acho que fica demais, sabe? aí eu não consigo usar ela todos os dias, entendeu? é mais quando eu quero jogar na cara de alguém que eu sou rica aí eu coloco ela que eu queria encher ela cheia de berlox cheia de charms é mais quando eu quero muito jogar na cara de alguém, sabe? e outra que eu acho que ela me infantiliza um pouco eu acho que essas pulseiras de berlox deixam um pouquinho mais infantilizada, né? essas pulseiras com charm, sabe? infantiliza mais então quando eu quero passar um ar mais sério eu coloco essa daqui que é rígida, entendeu? só que eu gosto também de fazer essa combinação aqui de colocar todas numa só acho que fica bonita acho que fica vegano, entendeu? enfim, gente só pra jogar na carinha de vocês mesmo, sabe? minhas joias eu também comprei, gente o último acessório que eu comprei que eu tô amando usar, gente é a minha vivarinha tá? tô amando usar a minha vivara que eu comprei olha só que mimo que é, gente linda, 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 né? comprei no aeroporto comprei e aí ela é só um pontinho de luz também é só um pontinho de luz sabe, gente? deixa super asteric, né? eu escolhi esse lilázinho aqui que super combina com a minha vibe desse ano, né? asteric eu acho que fica a coisa mais linda, 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 gente eu não vou conseguir colocar ela não tá? mas eu adoro usar ela não gosto nem de tirar pra tomar banho mas falaram que era pra tirar porque senão ela perde o brilho, né? que ela é meio svarovsk não é svarovsk enfim, comprei tudo na Black Friday, gente saiu super compensou super valeu a pena nossa, gente, tô suando muito caramba nossa, já tô há 17 minutos já só pra fazer esse take do vídeo caramba acho que vai até terminar aqui mó takezão enfim, hoje ainda, gente eu ainda vou no shopping, né? pra ver uns lookinhos pra farofa também pra levar lá pra ir, né? pra ter look também, né? pra ter roupa, né, gente? que eu não tenho nada aqui não tenho casa não tenho nada é a casa de uma amiga ainda tô pensando em comprar essa casa porque eu acho que ela não tá pagando gente, meu namorado trouxe lá de Dublin essa cera aqui que você coloca no nariz e puxa porque o que acontece, gente? ai, tô até nervosa eu tô com uns pelinhos nascendo aqui assim, ó eita, que tá bom pronto, tá lá no fundo e que isso? ah, não isso era linha não vem não, tá? enfim ai, que horror ai, não corta isso do vídeo e aí, gente tem uns pelinhos estão vendo? ó tem esses pelinhos aqui e tem aparecido assim sabe, em vídeo que eu já tenho notando eu vou com o dedo e põe pra dentro sabe, gente? e aí agora eu vou nossa, aqui tem uma luz boa mas super me desvalorizou aí agora eu vou eu tô morrendo de medo coloca aqui assim e dá um puxão, sabe? pra tirar esses cabelinhos, né? vocês vão ver ó, o meu antes tudo preparativo pra farofa, gente preparação pra farofa pra vocês, tá? e aí eu vou vou fazer vou preparar agora vou deixar um minutinho isso aqui no micro-ondas pra poder fazer ai, eu tô com medo tinha que colocar protetor de barba que barba? eu, hein? ah, tá coisa eu até quero que tire o bolso que eu tenho você vai ter coragem de puxar? não, você puxa pra mim mas acho que não colou colou nada, viu? eu passei pouquinho, né? passou muito pouco ai, já tá doendo acho que já deu ai, calma calma aí deixa eu colocar aqui posicionar elas é no três, hein? ai um, dois, três sai o nada é, não doeu não, ó sai o nada aqui, ó saiu um pouco os pelinhos, gente ó, não sei se vai tá focando pra vocês pelinho branco um, dois, três e já porra, não tá saindo? nossa, ficou um monte lá dentro não tá saindo ficou um monte lá dentro ai, mas isso aqui tá pra tirar como? não dá meu dedo dá, ó por que que meu não sai? eu acho que é porque eu sou mulher e tem pouco pelo deve ser isso eu sou mulher eu tenho pouco pelo não tenho essa cratera aí esse matagal essa floresta amazônica de pelo não, gente é pouquinho eu não entendi o que tá me atacando eu tenho pouco pelo, gente eu não sou peluda, não eu, hein porque, gente foi o que eu falei pra vocês, né gente eu por ser mulher eu acho que tem pouquinho ai, tem muito pouquinho pelo, sabe não sou peluda, não foi assaltado, gente mas ele foi meio quase foi ele surpreendeu uma tentativa de assalto, né cheguei ontem no Brasil e hoje tentaram me assaltar saindo da academia, acredito ah, gente ele esqueceu de onde ele veio e de onde ele morava também esqueci sim e aí ficar falando no celular na rua tentaram levar meu relógio meu fone de ouvido e meu celular aí eu comecei a gritar e isso foi de manhã tipo, foi nove da manhã é que começa cedo, né foi a época que começava tarde hoje, né hoje é dia de copa é, tá movimentado é dia de trabalho mesmo nossa, depois da limpeza que eu fiz ontem no rosto ficou tão odioso é, mas é o glow é o viço, sabia é sério ele gosta de pele ressecada gente, não é assim não, tem que ter o glow tem que ter o viço entendeu eu gosto de pele com glow é que você não vê euforia um, dois, três e já esse saiu, hein esse saiu tinha que ser deixa eu ver ai, tá doindo não sei se vai tá focando meninas gente, saiu olha esse cabelão aqui caraca perucão nossa peruca nasal terminei olha só como fica rosinha a narina, gente fica muito limpinha ó limpinha, né gente também que ele colocou lá do né, bastante porque eu quando tava colocando coloquei pouquinho mas olha eu gostei muito do resultado enfim, né preparativos pra farofa né, gente tem que ter eu não quero ir com a narina peluda não, tá enfim e aí cadê, gente cheio de compra super feliz fica gastando todos os euros dele aqui fiz e mesmo em loja claro que eu tiro tudo bem que lindo olha a bolsa dele uma luzinha que fofo ô gente deixa eu falar uma coisa pra vocês é jogo da copa mas não é feriado não, tá vamos trabalhar ó, tudo se fechando aqui nossa gente que absurdo shopping olha só hoje é que dia? sexta? é dia de trabalhar gente ele provou um um não ele provou três negócio de sobrancelha e tá achando que tá muito feio eu achei que tá super natural sabe aquele meme que ela tá assim? sim ai ah não vou até embora agora que o shopping vai fechar cenário na minha hein que gracinha que tá bom gente já cheguei em casa já deixa eu encerrar esse vídeo com vocês porque eu já tenho que mandar pro meu editor o Nelo veio gente ele acabou vindo né a gente conversou direitinho né gente e eu contratei ele pra trabalhar junto comigo e o Nelo me adora né Nelo aviso pra vocês tá que como dezembro chegou e eu gosto de postar mais vezes aqui no canal né Nelo você não sabe disso lindo né e ele não sabe disso mas eu gosto de postar mais vezes aqui no canal né porque dezembro é dezembro né gente então eu vou postar mais vezes aqui no canal eu sempre tava avisando vocês lá no meu Instagram me sigam no Instagram blogueirinha pra quem não me segue e eu vou ter sempre tá lá postando eu assim vou tentar postar de segunda a sexta mas vai ter dias que eu não vou postar então eu não vou falar que vai ser de segunda a sexta tuto pom então é esse vai ser o último vídeo de domingo do do ano tá que o resto vai ser de segunda a sexta tuto pom é isso meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou clique em gostei compartilha com todo mundo e se inscreva no canal quem não for inscrito um beijo tchau 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 tchau